Bem vindo ao canal Padawan Gameplays que fala com vocês é o ThePessoa e galera tamo aqui de volta a Season Next Match eu acho que é o último jogo, eu acho, não tenho certeza, mas vamo lá quero ver o oco, queremos ver a pressão total aqui Eita, Rovers, vamo lá, pressão total nessa bagaça E foi, não bati, caramba cara, essa arena aqui é maneira, acho que eu nunca tinha jogado nela não, e é grande cara, olha Será que é novo isso aqui? Acho que não né, eu nunca tinha jogado isso aqui Parece ser maior que as outras, cara Não, eu acho que parece né, eu acho que ela é, mas... Ah, igual contra cara, putz grila Ah, filho da mãe cara Vai, gol Vai O que você tá fazendo, carro? Você tá bebendo, cara? Tomamos já um É, bebendo né, tomamos um, deve tá bêbado, foi um pro outro que tomamos né Tira daí Tira daí, tira daí, isso Agora sim, agora sim Gol Yeah Oportunidade, Romariei agora Romariei, é isso aí cara, é assim, é assim que faz oportunidade Show de bola Muito bom Muito bom Na confusão você aproveita e tá, faz o gol, é assim que se faz O de Romariei com Garrincha Tira, putz tirou na boa cara, ia lá dentro do gol Ia lá dentro, que confusão tem isso aqui cara Alguém bate, alguém tira daí por favor Obrigado team, obrigado hein Eu sei que eu tô falando sozinho, porque os caras são máquinas né Mas assim, meu team é meio loucaço cara Voltou a bola lá pro final Viu, passou uma estrela cadente ali, foi isso mesmo? Ai não, cara na bola, Jumont Na bola, Jumont Vai Não, cara Pô, o cara tá empurrando pra trás cara Cacete cara Gol Vamos lá Pô, não peguei, passou uma estrela cadente ali de novo Neguinho inventa muita bobagem né Se passar, se você ver uma estrela cadente, faça um pedido O que é fazer pedido cara? Pra estrela? Alguém tá maluco Alguém é louco Mentira Foi no gol cara Uuuuh, cagamo hein Porque eu não tinha o que fazer né Cagamo né Dependendo apenas do que? De uma cagada Uma cagada de um milímetro né Odeio depender da sorte Odeio depender da sorte Só sei que a sorte faz parte, mas Ah Droga Eu não cheguei a tempo cara Cheguei atrasado Caceta Bati pra lá, mas tudo bem Era... Vai Fui lá em cima atrás da bola Não tô nem aí Mandei de bike pra trás Funcionou Ah Mas alguém já tirou Tem muita gente Vai Tirei Caraca Como? Animalmente cara Animal Chuta Vai Fica só aqui olhando Vai Se eu errei Eu errei Alguém não Eu errei não Eu fui na boa Mas alguém tirou no trajeto cara Hum Isso aqui é 100% físico E olha que era bom e físico Mas isso aqui não tem como Alguém tira Eu trouxe Eita fé Vai Dois a um Dois a um Vai 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 cacete Parei a bola, parei Putz Alguém veio aqui Tira daí essa bola Tira daí essa bola Tira daí essa bola Tira essa bola aí Isso De ladinho Vai Hum... Esse meu carrinho aqui é bom, tô gostando dele Pô Pô Vamos perder hein Nós vamos perder hein Nós vamos perder hein Nós vamos perder hein galera Vou falar pra vocês Nós vamos perder seus jumentos Fizendo dois gols contra Dois É gol É gol Shipper Pô Tava chegando cara Tava chegando Cacete Cacete Caraca, é golaço bonito Gol Puts Puts Pensei que ia só dar mão de rao marinha e botar pra dentro no cantinho ali, mas não deu não Não deu não, mas ia ser bonito se eu faço Ah, eu perdi esse gol cara, não deu pra fechar, não deu pra fechar cara Sabe o que acontece né cara, quem não faz leva né Era pra fechar cara, eu acelerei demais cara Sai Lençolzinho do geral É só botar pra dentro Não, cabeceei Puts Ouuu Overtime, vamos lá Overtime é bom Dois Um gol Puts Pensei que ia pegar Não peguei nada Peguei e foi um resfriadão Gol Golaço Para o score show Yeah 32 vitória Com 10 segundos Jogaço Pô e olha que eu ainda fui demais Eu falei já era perdi Bateu em mim Bateu no cara e gol Caraca Vitória Padawan Yeah Show Padawan winner Venci cara Extravei o espelho de nota ali que vi cara Congratulations You made the playoffs Good luck É Pô que beleza Vitória Se você gostou desse vídeo Tá gostando daqui da sequência de Rocket League no canal As minhas vitórias e derrotas Agradeço muito a sua audiência Chega junto Dá o like marotão aí Tamo junto Ah, 19 Vamos jogar agora não A próxima é você desenvolver Eu contra o Express Beleza? Express Valeu galera Agradeço muito a sua audiência Se inscreva no canal Um abraço e abraço para o vídeo Falou, valeu, fui E aí